Apaga ele, apaga ele, Efraim É pra apagar Apaga ele, Efraim Apaga ele, Efraim Apaga Efraim Acasalamento? Vai Efraim, segura Apaga Ó, Lucas Mineiro O Sebinho Olha, o cara tá comendo um aluno Apaga ele, Efraim Vai Aqui tá fudido, apaga ele Pra apagar ele Ele caçou confusão Com os pitbulls Aaaaaaah! Chuteboxiii Posso fazer o juco dele? Pode Apaga ele, Efraim Agora apaga ele, Guilherme Me ajuda Agora é Jiu Jitsu Aí ele dá uma bufa e você tá fudido, Guilherme É só pra se lagar É só pra se lagar O que é que é? Ó aqui mano, ó Sebinho, dança aí Sebinho Vai lá Gatinha assanhada Lec 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 Não, porra de lec mesmo Aí já é viadagem Não, não, peraí Sebinho Ô Sebinho, aí já é viadagem Aí é viadagem, Sebinho Não, não, peraí vei Ô peixe, apentada violenta aí Peraí, não mexeu no turão, mano Quem foi, Jão? Meu brinco Ele molheste mesmo Perdeu essa porra fora Não, não se preocupa aí Não, não tá aqui na rua Só pra ele se achar na atarracha Aí ó, caiu Eu escutei o barulho Não sei se diga Caralho, tá boa